O som de fase... Que começou. Só gravar. Bom, é porque deve ser automático também do Zoom, né? É. Já, porque já começa a gravar. Isso se chama inteligência artificial. Josi, você tem controle aí do número de participantes? Tenho, você vai ver também. Você vai conseguir ver. Vai aparecer aqui uma lista aqui do lado quando o som entrar? É porque a gente não precisa esperar entrar em 60, né? Acho que a gente pode esperar uns 5 minutos para o som entrar. Até uns 10 minutos está bom no primeiro dia, né? A rigor, a gente vai até meio-dia ou o Zoom não fecha antes? A gente já tem 21 pessoas na sala. O pessoal está entrando. Eu não sei se o Zoom corta quando estiver chegando no final ou a gente tem controle sobre isso, ou não sei. Nós temos controle, professor. Nós temos, né? Tá. Possivelmente vai ser um pouco menos do que 2 horas, né? Mas, é... Bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos dar início à nossa sessão. Não, vamos... Eu quero esperar entrar mais gente um pouquinho aí. Ah, tudo bem, professor? 26. São 10 horas em ponto agora. Tem 26 pessoas na sala. Vamos esperar 5 minutinhos aí para... Eles devem entrar. Talvez eu possa já compartilhar, né? Faz diferença? Deixa aberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Você separou alguma literatura para eles também, Bruno? Está fechado. Sim, eu tenho aquela bibliografia que eu te passei para a gente colocar na emenda. Eu vou tentar pegar as capas desses livros. Tá bom. Botei essa bibliografia inicial aqui. Até tem uma introdução. Esse livrinho de introdução a imagens é para não físicos. Então, tem o mínimo do mínimo de matemática. É um bom livro. A Bíblia mesmo é o livro do Callahan, né? É, mas aquele lá é... Cascudo. Cascudo. A Bíblia mesmo. É. Esse a gente comprou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. A gente comprou aquele outro livro do Callahan. A gente comprou. Ah, tá, legal. Ah, beleza. Beleza, beleza. Porque a gente tem o outro do Callahan, né? Que o Moacir tinha sugerido. Mas é mais sobre R&M com fluxo, né? É. Esse dele é muito bom. Quando a gente estava lá com o Suter, foi a primeira pergunta que ele fez para a gente. Vocês têm experiência com isso aí? Ah, mais ou menos. Já estudou o livro do Callahan? Ele falou assim, o livro do Callahan está lá na... Ele só falou assim, o livro do Callahan está lá na biblioteca. Vocês estudem ele e a gente conversa depois. Isso uma semana, né? Para quem vai ficar, sei lá, duas semanas. A primeira semana, estudou o Callahan todo. Foi eu e o Moacir lá, uma semana. Intensivão, o livro. A distância de dólar para o lugar onde você, para a cidade que você vai morar, é o quê? Uma hora, mais ou menos? Não, é mais longe. É umas cinco, seis horas de carro. Porque dólar não tem no noroeste. É, está na fronteira, dólar não tem na fronteira. Está na fronteira com a Suíça, lá embaixo. É. Acho que dólar não é perto de Praga, né? É perto de Amsterdã. Amsterdã também. É, Amsterdã, é. É lá em cima. É. Mas para quem dirigiu... Eu faço Campo Grande Rio de Janeiro, 17 horas de carro, isso aí é bolinho, né? É moleza, né? É, cinco horinhas de carro. Para eles é uma jornada, né? É, mas andando de Messina, naquelas estradas dele lá, 250 por ano, você já errou. Autobahn, você faz em três horas. É. Estamos com quantos, Josi? Já temos 34, 39 alunos na semana. 39. Tá, Bruno. Vamos lá. Dá esse estímulo agora. É, eu acho que... Eles vão entrando, né? Bom, eu acho que a gente podia começar. O operador também é Bruno, né? Bruno, operador, posso começar? Pode sim, professor. Já estamos ao vivo. Já está... Todo mundo está ouvindo, né? Sim, senhor. Ótimo. Bom, então, bom dia a todos que estão na sala nesse momento. Bem-vindos ao curso de imagens por ressonância magnética nuclear, um dos modos da escola do CBPF. Meu nome é Ivan Oliveira, eu vou compartilhar esse curso com o Bruno Chancarec, que vocês estão vendo aí, e com a Josi Silva. A Josi, ela vai gerenciar as perguntas e o andamento do curso, e eu vou dar as duas primeiras aulas, a aula de hoje e a aula de amanhã, e o Bruno pega a partir de quarta-feira e vai até sexta-feira. É naturalmente que esse assunto, ele é muito vasto, então ele tem que ser necessariamente telegráfico para um curso com 10 horas de aula, que é o que nós vamos ter. Mas a ideia é essa mesmo, é dar um panorama do que são essas imagens por ressonância magnética nuclear. Inclusive, com uma demonstração prática, o Bruno Chancarec, ele está nesse momento no laboratório de RMN do CBPF, e vocês estão vendo ali atrás uma parte do equipamento que é onde fica o magneto, onde se colocam as amostras. Todo o material do curso, esses slides, eles vão ser disponibilizados depois na página do grupo, de tal maneira que ninguém precisa ficar preocupado em fazer anotações, nada disso. E, além disso, eu não coloquei aqui, mas depois a Josi podia colocar no site o meu e-mail e o e-mail do Bruno também, para depois, quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas sobre o assunto, sobre qualquer coisa relacionada a esse curso, pode nos escrever diretamente, que a gente responde. Bom, então, deixa eu falar para vocês, mais ou menos, como será a abordagem desse curso. Eu imagino que, entre os inscritos, tem estudantes e pessoas profissionais até, eu não leio os detalhes dos inscritos, mas de áreas diferentes. Pode ser que nós tenhamos pessoas de física, de química, biólogos e até pessoas de medicina, já que imagens tem uma aplicação muito grande em medicina. E, de tal maneira que o curso, ele é um curso que tem que ser dado para uma audiência heterogênea, mas é para fundamentar os princípios da ressonância magnética nuclear, que é a parte que eu vou fazer, nós teremos alguma matemática. Então, o curso, ele não exige uma formação profunda, robusta em matemática, nada disso, mas alguma matemática vai aparecer. E aquelas pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a matemática que vai aparecer, a recomendação é simplesmente, vão tocando adiante, e quando chegar na parte mais de produção de imagens, que é a parte que o Bruno vai abordar, vai ter menos matemática. Mas esses fundamentos da ressonância magnética, eles são muito importantes para a gente entender o que é a ressonância magnética nuclear e quais são as suas potencialidades. Eu vou dar vários exemplos de aplicações e vou terminar a minha parte amanhã com um comecinho do que será mostrado pelo Bruno depois. Mas é importante que vocês entendam esses fundamentos, porque essa técnica de ressonância magnética nuclear já tem 70 anos. Então, ela é muito bem compreendida, tem aplicações essencialmente em todas as áreas da ciência e, portanto, ela está muito desenvolvida, muito bem estabelecida conceitualmente, teoricamente e experimentalmente também. os equipamentos de ressonância magnética nuclear são verdadeiras obras de arte. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, sobre o hardware da RML. Eu vou abordar muito rapidamente esse assunto aqui na minha parte, mas, enfim, quem tiver novamente interesse em conhecer melhor essa parte de instrumentação da ressonância magnética, por favor, entre em contato. Eu vou colocar agora o modo de apresentação. Vou colocar aqui o meu cursor também. Ok, espero que todo mundo esteja vendo aí o cursor. Então, eu queria começar exatamente dando uma ideia para vocês de quão madura está a ressonância magnética nuclear. Ela já resultou em cinco prêmios Nobel, em áreas diferentes. O primeiro experimento bem sucedido de ressonância magnética foi feito por esse senhor aqui, o Isdor Rabi, em 1944. E ele ganhou o prêmio Nobel. Depois, Bloy e Purcell ganharam o prêmio Nobel pela formulação matemática e a demonstração experimental da ressonância magnética nuclear em líquidos e sólidos. Isso foi em 1952. Depois, ela deu um prêmio Nobel de Química em 1991 e outro de Química também em 2002. E a parte que nos interessa, que é desses dois senhores aqui, também deu um prêmio Nobel em 2003, que foi pela descoberta das imagens de ressonância magnética nuclear. Cabe enfatizar que a descoberta das imagens por ressonância magnética nuclear data do início dos anos 1970. Esses senhores eram jovens pesquisadores. Na época, um é americano, o outro é inglês. E o prêmio Nobel só veio em 2003 na área de medicina. E são físicos, né? Então, uma coisa bem interessante, foi um grande avanço. Assim, na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente, é a aplicação mais espetacular da técnica de RMN, com impacto tremendo na medicina. O impacto que teve a descoberta dessa técnica de construção de imagens tomográficas, verdadeiramente revolucionou a medicina, sobretudo por ser uma técnica não invasiva. O sujeito entra dentro de um tomógrafo e faz uma imagem e ele não é invadido, o seu corpo não precisa ser invadido para fazer essa imagem. Isso aqui é uma fotografia que eu gosto muito, porque ela mostra bem como se pode fazer ciência de altíssimo impacto com equipamentos manufaturados em laboratórios. Então, isso aqui é a imagem do estado da arte de um espectrômetro de RMN em 1952. Era assim, foi com equipamentos desse tipo aqui que aquele pessoal todo lá ganhou o Prêmio Nobel em Física, em Química, com equipamentos desse tipo. Hoje em dia, nós temos equipamentos como esse que está aqui, que é um equipamento de última geração, fabricado pela empresa Bruecker, que é uma empresa alemã que é a liderança absoluta no mercado de fabricação de equipamentos de RMN de alta resolução. Isso aqui é uma peça de obra de arte. É inacreditável a coisa que um equipamento desse pode fazer. É um equipamento de 800 MHz e eu acredito que o custo desse equipamento atualmente deva estar em torno de 3 milhões de dólares, o equipamento desse que está aqui. Então, a tecnologia sempre tem um alto valor agregado. E aqui um outro exemplo, isso aqui já é uma matéria antiga que eu peguei na Folha de São Paulo, na verdade, que foi a aquisição de um tomógrafo de ressonância magnética pela Faculdade de Medicina da USP. E, curiosamente, é um tomógrafo que foi adquirido para fazer imagens de cadáveres. E, para dar uma ideia para vocês, isso já tem alguns anos, mas esse equipamento, que custou cerca de 30 milhões de reais, isso está escrito em algum lugar na matéria, ele é capaz de fazer imagens do corpo humano com uma resolução de 5 centésimos de milímetro. Ou seja, a resolução é da ordem da espessura de um fio de cabelo, o que é uma coisa absolutamente fantástica. Você consegue, com isso, você consegue ter grande resolução, depois o Bruno vai elaborar isso com vocês, mas ter grande resolução implica em fazer imagens com muita nitidez. Uma coisa que eu ia falar no iniciozinho, eu acabei esquecendo de falar agora, é o seguinte, a Josi está controlando o fluxo de perguntas. Então, a gente vai combinar o seguinte, quando der mais ou menos meia hora de aula, isso será mais ou menos em torno de 10h40, por aí, eu vou fazer uma pausa, e quem tiver perguntas, vai mandando aí no chat para a Josi, e ela vai abrir o canal, vai passar as perguntas, etc. Por acaso, se alguém tiver algum tipo de dúvida ou pergunta que necessite ser esclarecido na hora, então pode interromper também, tá bom? É só falar com a Josi aí, e pode, é como se a gente estivesse numa sala de aula, simplesmente pode fazer a pergunta. Mas, de preferência, vamos deixar para esses intervalos, eu vou parar para perguntas com meia hora, depois com uma hora e meia, e depois no final, com aproximadamente duas horas, tá bom? E aí a gente organiza as perguntas dessa maneira, e quem tiver perguntas, pensar em perguntas, tiver dúvidas depois da aula, etc., pode fazer amanhã, ou pode me mandar por e-mail, qualquer maneira que vocês julguem a melhor maneira possível, não tem problema nenhum, tá bom? Ivan, só aproveitando que você fez uma pausa, a Júlia colocou uma pergunta aqui no chat, é interessante, por que o prêmio Nobel para imagens veio tantos anos depois da descoberta? Ah, isso acontece em física, às vezes o prêmio Nobel sai rápido, mas a gente teve agora recentemente o prêmio Nobel do ano passado, que foi do Roger Penrose, pelos trabalhos dele em relatividade geral, que também veio pelo conjunto da obra, às vezes o prêmio Nobel vem pelo conjunto da obra, e às vezes ele vem por uma descoberta singular. E também ele tem a ver com a safra, tem a ver com a safra, tem anos que tem coisas muito impactantes, sei lá, descoberta das ondas gravitacionais, descoberta não, detecção, coisas desse tipo, mas às vezes é pelo conjunto da obra. Eu acho que no caso dos cobridores das imagens, eu acho que foi um pouco por causa do conjunto da obra, e também porque a técnica de imagens, e o estabelecimento dela na medicina, como uma coisa importante, levou décadas para chegar até ali. E aí a comunidade finalmente reconheceu que eles mereciam, de fato, ganhar o prêmio Nobel. É um pouco isso, tem um aspecto político forte também nas indicações. Essa imagem que vocês estão vendo aqui foi uma imagem feita pelo Bruno Xencarec no nosso equipamento. Ele vai possivelmente mostrar essa imagem, e essa mariposa aqui, ela se sacrificou pelo bem da ciência. Então, essa imagem, ela já mostra, ela já mostra, diga-se de passagem, contra a vontade dela, naturalmente. Ela já mostra o tipo de resolução que nós temos. Você imaginar que uma mariposa tem aqui, sei lá, da ordem de menos de 10 centímetros de comprimento, e aí você pode julgar a espessura dessas pequenas, pequenos detalhes que aparecem, e dá para a gente enxergar com grande detalhe. Vocês vão ver mais insetos ao longo do curso. Bom, um pouco de bibliografia. Aqui eu botei uma bibliografia genérica de ressonância magnética nuclear, para quem tiver interesses diferentes das aplicações. Mas tem esse livrinho que está aqui, o Bruno vai mostrar outras referências bibliográficas na quarta-feira. Esse livrinho aqui é uma introdução às imagens por ressonância magnética. como ela tem um aspecto, vamos dizer assim, mais técnico, é um livro escrito para não físicos. Então, tem o mínimo possível de matemática, e nesse aspecto ele é interessante. Mas eu queria frisar que a compreensão, o fato de existir uma formulação matemática é exatamente o que permite o desenvolvimento sofisticado da técnica, porque a matemática é a ferramenta de compreensão dos físicos, dos cientistas das chamadas ciências duras, para descrever os fenômenos da natureza. Então, quando você tem uma formulação matemática bem estabelecida, isso necessariamente leva a uma compreensão e ao desenvolvimento e à descoberta também de novas técnicas, novos fenômenos que podem ser previstos matematicamente. Então, eu estou dizendo isso para sugerir que nessa audiência, aquelas pessoas que tiverem gosto pela matemática é uma coisa que vale a pena a gente compreender para poder apreciar melhor como funciona de fato a ressonância magnética nuclear. Bom, então vamos lá. De fato, a matemática é bastante simples para quem já fez algum curso básico de mecânica e eletromagnetismo nos cursos de física e engenharia. E a comparação, a melhor comparação que se pode fazer do fenômeno da ressonância magnética com outro sistema mais conhecido é a de um pião que roda na presença do campo gravitacional naturalmente. Quem já brincou de pião sabe disso. Você roda o pião e o pião tem dois tipos de movimento. Ele tem uma rotação em torno do seu próprio eixo, que isso é representado por uma grandeza chamada momento angular. Então, o pião fica rodando em torno do seu próprio eixo e tem um momento angular representado aqui pela letra L. Mas, quando você tem um objeto que possui um momento angular na presença de um campo gravitacional, como é o caso de uma brincadeira de pião, esse objeto começa a precessar em torno da direção do campo gravitacional. Então, isso aqui é um outro movimento do pião que está girando. Naturalmente, quando o pião vai parando, ele vai perdendo energia, ele para e aí ele deixa de precessar, ele cai e fica em repouso. No caso da ressonância magnética nuclear, o momento angular do pião, ele é o equivalente ao momento magnético de um núcleo atômico. O momento magnético é uma grandeza que decorre do fato de que no núcleo dos átomos existem correntes elétricas. Então, o momento magnético é uma maneira de a gente expressar a corrente elétrica que existe nos núcleos dos átomos com uma única grandeza. e isso é proporcional, é como se, veja bem que eu estou sendo cauteloso, é como se o núcleo girasse em torno do próprio eixo como o pião. Isso gera essa grandeza chamada momento magnético. Nem todos os núcleos têm momento magnético e aqueles que não têm momento magnético, eles não servem para a ressonância magnética. Esse momento magnético na presença de um campo magnético, que é o equivalente ao campo gravitacional, esse momento magnético também adquire um movimento de precessão em torno do campo magnético. E é essa frequência de precessão que vai ser a frequência fundamental para a gente compreender o fenômeno da ressonância magnética nuclear. Matematicamente, a gente descreve isso da maneira como está aqui. essa precessão do momento magnético em torno do campo magnético é representada por um torque. O torque é uma grandeza que vem lá da mecânica. E esse torque é representado pelo produto vitorial, do momento magnético pelo campo magnético. Isso aqui, e a segunda lei de Newton para o movimento de rotação diz que o torque é igual à variação temporal do momento angular. E aí, essa igualdade aqui do lado direito nada mais é do que a segunda lei de Newton para o movimento de rotação. Mas, o momento magnético ele é proporcional ao momento angular, essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de fator giromagnético, que é uma propriedade do núcleo. Então, se eu multiplico toda essa expressão aqui por essa quantidade que é representada por gama, eu fico com essa última equação aqui que é a nossa equação fundamental, que é a taxa de variação do momento magnético, ou seja, essa taxa de variação é esse movimento aqui em volta do campo, é igual ao torque, e o torque é dado por esse produto que está aqui. Bom, se eu considero agora que esse campo magnético ele está apontando na direção Z, essa equação aqui ele é facilmente resolvida, e as soluções são essas que estão aqui para as três componentes do momento magnético. Ou seja, o resultado é aquilo que já poderia se antever sem fazer conta nenhuma, porque se eu tenho esse momento magnético precessando aqui, a projeção das componentes no plano XY elas estão, são funções necessariamente periódicas, e na verdade é um movimento de oscilador harmônico. Então, essas duas componentes X e Y elas têm esse comportamento oscilatório, enquanto que a componente Z ela permanece constante, porque a projeção desse vetor aqui ao longo da direção Z permanece constante. Uma coisa que é importante dizer aqui é o seguinte, esse produto aqui do fator geromagnético gama pelo módulo do campo magnético que é aplicado, está representado aqui, isso aqui é a frequência fundamental do sistema que a gente chama de ômega zero, isso aqui é chamado frequência de Larmo, essa frequência de Larmo ela está para esse sistema momento magnético, campo magnético, assim como aquela frequência raiz de K sobre M está para o sistema massa-mola, o sistema massa-mola que é o sistema do oscilador harmônico tem uma frequência natural também que é dada por raiz de K sobre M, onde K é a constante elástica da mola e M é a massa que está pendurada na mola, todos esses sistemas eletromecânicos eles têm frequências naturais e no caso aqui é essa frequência gama vezes B0 chamada frequência de Larmo, tá? Mas o que eu acabei de falar é uma coisa que vale para um núcleo isolado na presença de um campo magnético, mas o experimento de ressonância magnética está longe de ser isso, o experimento de ressonância magnética ele lida com uma amostra macroscópica, aquela mariposa certamente é uma amostra macroscópica, a gente tem o porta-mostras em geral cheio de líquidos ou com material sólido dentro, então eu não tenho um único momento magnético, mas eu tenho 10 a 23 momentos magnéticos ali, e como é que aparece, quando eu lido com um sistema macroscópico, eu tenho que substituir o conceito de momento magnético, que é um conceito microscópico, que se aplica ao núcleo, eu preciso substituir por um conceito macroscópico, que é o da magnetização, que é a grandeza que caracteriza a resposta da minha amostra como um todo. No entanto, se eu imaginar uma amostra, aqui eu estou representando uma amostra macroscópica, por essa linha azul aqui, e lá dentro dessa amostra eu tenho todos aqueles 10 a 23 núcleos, que originalmente, antes de serem colocados no campo magnético, eles estão apontando em direções aleatórias. Quando eu aplico o campo magnético nesse sistema, que pode ser, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, pode ser um copo d'água, ou pode ser a água que existe dentro do corpo daquela mariposa. Tá bom? A gente, aqui nesse curso, essencialmente, nós vamos falar de imagens formadas a partir de água. Então, quando eu faço isso, coloco uma amostra com água dentro de um campo magnético, aparece essa grandeza chamada magnetização, que é essencialmente a soma dos momentos magnéticos. E quando eu calculo aqui a taxa de variação da magnetização, eu fico com uma equação, como esses operadores são todos lineares, a soma é uma operação linear e a derivada temporal também, eu fico com essa equação aqui. Ora, essa equação que está aqui, ela está me dizendo que cada um dos momentos magnéticos, o momento magnético, vocês desculpem isso, eu tenho essa mania de ficar trocando as letras para representar a mesma coisa. M aqui é o Mi, tá bom? Representa o momento magnético. Essa equação que está aqui, ela está dizendo que cada um dos momentos magnéticos na minha amostra vai sofrer um torque, vai precessar em torno da direção do campo, mas essa precessão isso não vai mudar a direção dos momentos magnéticos, ou seja, se eles estavam orientados aleatoriamente antes de eu aplicar o campo, na hora que eu aplico o campo, segundo essa equação que está aqui, eles continuam apontando para direções aleatórias. Então, como é que surge a magnetização? Como é possível o material se magnetizar? Essa foi a descoberta fundamental que feita lá pelo Bó e que acabou dando o Prêmio Nobel de Física para ele, ou seja, ele colocou um ingrediente fundamental que explicou não só a magnetização da minha amostra, mas também todo o fenômeno da ressonância magnética nuclear. E esse ingrediente se chama relaxação. relaxação são esses termos aqui mais à direita nesse conjunto de equações. Essas equações que estão aqui são as mesmas que nós vimos anteriormente para o momento tirando a relaxação, são aquelas que eu escrevi anteriormente para o momento magnético, só que agora em vez de momento magnético, magnetização. ou seja, essas equações aqui são essas que estão aqui em cima. E o que o Bloch fez foi introduzir esses termos aqui que são chamados termos de relaxação e que explicam o fato de que quando você pega uma amostra inicialmente não magnetizada, como essa que está aqui, com os momentos magnéticos precisando em direções aleatórias, e após aplicar o campo a magnetização aparece porque aquele momento magnético que estava apontando, por exemplo, esse momento magnético que estava apontando aqui para o lado esquerdo, depois de um certo tempo ele passa a apontar na direção do campo. Esse fenômeno do movimento do momento magnético para se alinhar com o campo isso se dá para minimizar a energia do sistema e é o que se chama relaxação. Esse sistema aqui agora é um sistema macroscópico e agora com seus momentos magnéticos apontando na direção do campo eles podem eles estão prontos para serem submetidos a um experimento de ressonância magnética nuclear que começa exatamente assim a gente pegando a amostra pega a mariposa enfia a pobre coitada dentro de um tubinho de ensaio coloca a mariposa lá dentro do magneto o nosso magneto no caso é o magneto de 12 tesla e aí a mariposa a água que está dentro da mariposa estamos falando de água os prótons mais especificamente os momentos magnéticos dos prótons da água que estão na mariposa depois de um tempo eles apontam na direção do campo magnético se eu agora sobrepor esse sistema uma onda eletromagnética que tem uma frequência igual aquela frequência fundamental que eu mencionei anteriormente que eu chamei de frequência de Larmor se eu fizer isso o sistema absorve energia da onda eletromagnética exatamente exatamente como uma estação de rádio absorve energia de uma onda eletromagnética da estação que você estava ouvindo quem ouviu ontem o jogo do Flamengo internacional pelo rádio escutou o meu Flamengo tomar quatro gols do internacional do Maracanã então o rádio o experimento de ressonância magnética nuclear ele é muito semelhante a uma estação de rádio com a peculiaridade que a estação que emite a onda eletromagnética está em cima do rádio que é a minha amostra a amostra ela funciona como um rádio e a estação eletromagnética que emite aquela frequência específica é o equipamento de RMM a analogia é exatamente essa e a onda eletromagnética uma onda eletromagnética ela tem uma componente de campo elétrico e uma componente de campo magnético como a gente está tratando de um fenômeno de ressonância magnética nuclear a parte elétrica ela pode ser despensada ela não tem ela não tem importância para a RMM e fica apenas a parte magnética e esse campo magnético que representa essa onda eletromagnética ele é matematicamente escrito desse jeito que está aqui é um campo esse campo o campo magnético representado pela letra B e repara o seguinte o que está do lado direito aqui tem o campo magnético estático que aponta na direção Z que é essa que está aqui esse campo B0 aqui é o campo que eu mencionei que no nosso equipamento ele é de 12 Tesla e a parte da onda eletromagnética é essa aqui que depende do tempo e tem um campo a amplitude dessa onda do campo eletromagnético é B1 que é da ordem de 100 gauss ou seja é muito menor do que o campo estático e é um campo que matematicamente a gente representa ele como um campo girante isso aqui é um campo girante no plano XY repara que o campo B0 ele está na direção Z e a onda eletromagnética está no plano XY tem uma componente aqui em I outra componente em J então você pode ver isso aqui como um campo que gira no plano perpendicular ao campo ao campo estático isso aqui é a formulação matemática o hardware ele funciona de um jeito um pouco diferente naturalmente e eu vou falar muito ligeiramente sobre o hardware mas quem depois quiser tirar dúvidas sobre como esse troço funciona de fato pode me pode me pode perguntar ou daqui a pouco aliás eu já vou parar pode me perguntar agora ou pode me perguntar depois deixa eu ver só o que vem depois tá então diga a Júlia fez uma pergunta interessante aqui uns minutos atrás quando você falou do gama ela quer saber se a constante giromagnética está relacionada à estrutura fina do átomo não a constante giromagnética está relacionada à estrutura nuclear essa a constante giromagnética ela é uma propriedade intrínseca de cada núcleo é uma espécie de uma espécie de CPF do núcleo ela identifica as propriedades magnéticas do núcleo num modelo muito simples ela é a razão carga-massa se você fizer um modelo para as correntes do núcleo como um modelo de uma espira onde uma espira de corrente em que você tem a carga do núcleo rodando num anel então você calcula se você calcular a constante de proporcionalidade entre o momento angular desse sistema e o momento magnético que a gente pode calcular separadamente o que vem no meio é a razão carga-massa e nesse modelo é a expressão mais simples da constante giromagnética mas ela está ligada à estrutura nuclear os físicos nucleares calculam esse tipo de coisa porque inclusive no caso da ressonância magnética pelo menos a ressonância magnética que nós estamos tratando aqui para fazer imagens ela é a gente só lida com isótopos estáveis ou seja são os núcleos daqueles elementos que aparecem na tabela periódica dos elementos mas os núcleos são muito mais complexos do que aqueles que estão na tabela periódica porque você tem todos os núcleos instáveis tem vários isótopos núcleos radioativos e existe uma infinidade deles e eles também têm fatores giromagnéticos o pessoal da física nuclear desenvolve modelos para calcular essa constante giromagnética por quê? porque essa é uma grandeza observável você pode medir no laboratório e você pode comparar o resultado da medida com aquele resultado do modelo que fazem lá os físicos nucleares tá bom? boa pergunta temos mais perguntas? eu acho que por enquanto não não então tá bom temos uma pergunta assim do Gabriel ele tá perguntando aqui o seguinte a ocorrência da relaxação ao submeter ao intenso campo magnético é análogo a um peão em precessão que hipoteticamente estaria fora de um campo gravitacional anteriormente? não ele é na verdade a relaxação é um fenômeno de perda de energia do seu sistema para o meio ambiente então seria o equivalente no caso do peão o peão ir parando ele vai parando e aí finalmente ele perde o movimento isso não acontece é um atrito exatamente o equivalente é um atrito a diferença é que os núcleos eles não perdem essa propriedade o peão quando ele para ele não tem mais momento angular mas o núcleo ele não perde o seu momento angular nunca aliás o movimento é uma coisa intrínseca da matéria a matéria no seu estado mais fundamental ela está em movimento permanente tanto os elétrons nos átomos quanto as partículas nucleares então essa propriedade de momento magnético ela não se perde mas o que se perde para o meio ambiente é a energia de interação do momento magnético com o campo você pode você pode pensar assim Gabriel de uma maneira bem genérica é o seguinte um dos princípios fundamentais da física é a busca pela menor energia todos os sistemas físicos eles buscam sempre o menor estado de energia então se você pensar no momento magnético na presença de um campo magnético se o momento estiver perpendicular ao campo magnético ou contrário ao campo magnético esses estados são estados de energia maior do que aquele em que o momento magnético aponta na direção do campo então o momento magnético quando ele é submetido ao campo ele busca naturalmente a direção do campo para minimizar a energia e aí a pergunta é para onde vai essa energia se ele inicialmente estava num estado de energia mais alto e relaxa para um estado de energia mais baixo para onde foi a energia ela foi para aquilo que a gente chama de ambiente o ambiente é tudo aquilo que não é momento magnético nuclear ou no jargão da física ela vai essa energia ela vai para os graus de liberdade do sistema todo ela vai essa energia vai excitar outros graus de liberdade ela sai do sistema nuclear e vai para esses outros graus de liberdade essa questão é uma questão muito boa e complexa também isso é um objeto de estudo intenso na física estudar essas questões de como um sistema perde energia para o meio ambiente a sacação esperta lá do do blog que é uma coisa é uma coisa que na física é chamada de fenomenologia fenomenologia é aquela intervenção que você faz numa descrição matemática de um sistema para introduzir um efeito que você quer representar sem precisar gastar sem precisar abordar o problema com uma teoria microscópica complexa e muito difícil de resolver você simplesmente bota um termo lá e resolve o problema e o Bloch fez isso colocando aqueles termos de relaxação e o sucesso foi tão grande que ele ganhou o prêmio Nobel então essa coisa essa coisa da fenomenologia é um negócio muito poderoso em física você ao invés de ficar pensando nas formulações microscópicas mais fundamentais você baixa lá um babalão e enfia um troço lá nas suas equações e vê se dá certo se der certo vai para lá vai reclamar seu prêmio Nobel tá bom é coisa mais ou menos assim mais perguntas não não mas fez uma sobre os valores dos campos ela perguntou se nesses espectrômetros para seres humanos se a gente usa campos da ordem de 12 Tesla e na verdade não é 1.5 até 3 capo baixo e olha vou dizer uma coisa eu já fiz um exame e a rádio frequência esquenta você fica morno lá dentro é mesmo? é você começa você começa a sentir um calor é é é preocupante você nunca fez Bruno fiz no joelho mas era muito jovem você está tão saudável assim era muito jovem a hora dele vai chegar eu só coloco mariposa e formiga eu não entro dentro desse troço então olha só vamos adiante né lembra que essa esse termo esses termos que estão aqui né produto vetorial de m com b componente x componente y componente z o b é dado por isso que está aqui embaixo então tem aqui uma uma dependência temporal uma dependência temporal é no campo magnético e a gente sabe que quando você coloca quem já fez curso de equações diferenciais de primeira ordem etc sabe que quando se coloca essas funções que dependem do tempo dentro das equações diferenciais a solução fica muito complicada mas no caso no caso dessa descrição da RMM o fato da gente poder descrever o campo magnético da onda eletromagnética que eu vou passar a partir desse momento me referir como o campo de radiofrequência tá porque essa a frequência do campo está na faixa justamente na faixa de radiofrequência até nisso a RMM é semelhante a uma estação de rádio tá então a radiofrequência ela tem essa ela é descrita como um campo girante né e isso não é feito por acaso isso é feito de propósito justamente para facilitar a a descrição matemática do meu problema que agora eu posso fazer assim eu faço o seguinte eu imagino agora que eu estou num sistema de coordenadas um sistema de referência que gira junto com a radiofrequência isso é isso é uma coisa comum em física né você fazer transformações de sistemas de coordenadas para poder simplificar o seu problema né então imagina o seguinte se você está no sistema do laboratório que é aqui do lado esquerdo né e você tem uma um campo de um campo de radiofrequência como esse para você que está no laboratório esse campo está girando desse jeito que está aqui aliás a frequência de a frequência desses campos né que está na frequência são frequências da faixa dos megahertz porque são frequências de rádio né por isso é chamado radiofrequência quer dizer megahertz quer dizer milhões de rotações por segundo no caso específico do próton da água em um campo em um campo de 12 tesla são 500 megahertz ou seja o momento magnético de cada próton na água colocado em um campo de 12 tesla ele dá 500 milhões de voltas por segundo né deve dar uma tontura danada o então mas se você agora imaginar que você está num sistema de referência que gira junto com o campo então nesse sistema de referência além de você ficar muito enjoado pra você o campo vai parecer estático porque você está rodando junto com ele quando você entra num carrossel de parque de diversão é assim né é pra uma pessoa que está olhando você no carrossel do lado de fora você está rodando junto com o carrossel você tem uma velocidade de rotação né mas pra você é a pessoa que está do seu lado e você também não estão rodando né você só tem a sensação do que você está rodando porque você tem um referencial externo né você vê as coisas paradas mas se você fechar os olhos né a única o único resquício de informação de que você vai estar rodando é um jogo que você vai sentir né mas do seu ponto de vista lá você está num sistema de referência em que é você está parado em relação a rotação do próprio carrossel correto aqui a mesma coisa e existe um procedimento formal matemático né que permite você transformar de um sistema de referência do laboratório para esse sistema que a gente chama de sistema girante e quando se faz isso a dependência temporal do 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 campo magnético essa dependência temporal aqui ela desaparece o campo magnético da radiofrequência ele fica estático as equações se transformam nisso aqui do lado direito essas equações são as famosas equações de bloco tá escritas nesse sistema de referência que é chamado sistema girante do jeito que está escrito aqui aparece né como resultado dessa transformação entre os dois sistemas aparece essa diferença de frequência aqui que diferença de frequência é essa ômega é a frequência da radiofrequência que eu aplico e o ômega zero é a frequência natural do meu sistema então o ômega zero depende apenas do fator giromagnético tá escrito aqui embaixo ômega zero é a frequência que depende apenas do meu fator giromagnético e do campo estático no nosso caso ômega zero é 500 megahertz né aí tem um fator 2π aqui que eu não tô que eu não tô ignorando tá estrito senso 500 500 milhões de radiano por segundo mas esquece isso vamos falar em 500 megahertz tá então e isso é fixo se eu coloco água lá dentro do meu magneto ele vai adquirir essa frequência natural de 500 megahertz mas a frequência da radiofrequência ela é arbitrária eu controlo isso eu controlo externamente é o meu rádio eu sintonizo a estação do meu rádio aonde eu quiser e repara o seguinte como eu tenho liberdade sobre o ômega eu posso sintonizar o ômega pra ele ser igual ao ômega zero ou seja eu sintonizo o meu rádio lá em 92.5 megahertz que é a estação da CBN aí eu vou escutar eu vou escutar o jogo do Flamengo no meu equipamento de ressonância magnética se eu sintonizo esse ômega aqui pra que 500 megahertz esse tema que sobe esse tema aqui e esse tema que desaparecem e as equações elas ficam simplificadas esse ato de sintonizar o meu sistema exatamente na frequência natural na sua frequência natural é o fenômeno resulta no fenômeno da ressonância magnética nuclear tá bom então o que a gente chama de condição de ressonância é essa sintonia e aqui aparece também o produto na hora que eu faço a transformação o produto do fator giro magnético pelo campo pela amplitude do campo de radiofrequência aquela que eu falei que era da ordem de 100 gauss isso aqui também tem uma unidade de frequência que eu estou chamando aqui simplesmente de ômega 1 depois a gente vai voltar nesse ponto tá certo então essas equações aqui são as equações chamadas equações de Bohr que são as equações fundamentais para a descrição clássica da ressonância magnética nuclear a presença da relaxação eu posso resolver isso aqui exatamente mas já vou mostrar uma solução uma solução numérica para vocês mas eu posso resolver analiticamente exatamente dar um pouco mais de trabalho mas o mais simples é buscar a solução sem relaxação ou seja simplesmente eu ignoro aqui os termos de relaxação e com isso eu consigo resolver muito facilmente esse conjunto de equações e as soluções são essas que estão aqui então isso aqui descreve o movimento da magnetização na presença de campos desse campo total que está aqui com B0 e com B1 na ausência de relaxação eu posso calcular uma série de coisas isso aqui é interessante para se calcular quantidades interessantes quantidades termodinâmicas o movimento da magnetização eu não vou entrar nesses detalhes quem quiser depois a gente quem tiver interesse nesse tipo de cálculo depois a gente conversa essa aqui é a solução geral para estacionária como a gente diz eu posso escrever aquele conjunto de equações esses três conjuntos de equações esse conjunto de três equações desculpa eu posso escrever aqui numa forma matricial e desse jeito aqui me facilita escrever soluções estacionárias isso é meramente uma técnica matemática para resolver conjuntos de equações diferenciais não importa muito aqui o detalhe novamente quem tiver interesse depois entra em contato mas eu consigo escrever aqui uma solução geral e formal ou seja isso aqui é a solução completa para o regime para o regime para essas três equações que estão aqui e o interessante quando você tem equações desse tipo aqui é que você pode você pode mostrá-las sobre a forma gráfica e aí isso isso traz alguns insights o que essas equações mostram é isso que está aqui se você aplica o seu campo de rádio frequência e a sua magnetização ela inicialmente ela está apontando aqui nessa diagonal para onde eu estou mostrando aqui o meu cursor e eu deixo o sistema evoluir livremente ele começa a relaxar e simplesmente faz uma espiral aqui em torno da direção do campo e isso aqui é para relaxação lenta eu não mencionei eu vou falar mais adiante o que são esses tempos de relaxação T1 T2 já vou elaborar sobre isso mas são chamados de tempos de relaxação spin que é o T2 e tempos de relaxação spin rede que é o T1 esse movimento que está aqui ele está mostrando a relaxação T1 que é o sistema que inicialmente está fora do equilíbrio e ele vai lentamente espiralando em torno da direção do campo até que ele aponta para a direção do campo esse aqui é uma relaxação rápida esse aqui ele vai espiralando devagarinho esse aqui espirala muito rapidamente eu vou dar também exemplos desses valores de tempo de relaxação mas eles estão no caso da água eles estão na casa das centenas de milissegundos até alguns segundos essa é a escala de tempo desses tempos aí professor só uma dúvida o Google está perguntando aqui no chat se a frequência natural é tabelada para cada átomo para cada núcleo é existem tabelas existem tabelas inclusive na na internet você encontra se você procurar tabelas de frequências de ressonância magnética ele te dá essencialmente a tabela periódica só que em vez de ser propriedades atômicas mostra as propriedades nucleares com os valores das frequências de ressonância agora lembra o seguinte a frequência de ressonância depende do valor do campo no nosso caso para um campo de 12 tesla a frequência é de 500 megahertz em geral essas tabelas elas vêm para um valor de campo padronizado tipo um tesla então você tem lá se você pega a frequência e divide pelo campo você tem o fator giro magnético se você tem o fator giro magnético você pode calcular a frequência para qualquer campo tá bom o mais comum ele vai acabar encontrando tabela de gama vai encontrar uma tabela de gama aí depende do valor do campo você acha a frequência acha a frequência tá bom então pessoal estou passando muito rapidamente sobre essas coisas aqui que os detalhes matemáticos eu não estou dando mas novamente depois quem tiver interesse em conhecer o detalhamento disso é só entrar em contato porque a gente não tem tempo para detalhar isso aqui é simplesmente a representação daquelas oscilações espirais só que agora é aqui no tempo projetado sobre os eixos x, y e z naturalmente que se você pega isso aqui esse movimento de rotação e projeta isso aqui representa a ponta do vetor magnetização é a trajetória que ele faz se eu pego agora esse vetor magnetização e projeto esse movimento sobre as direções x, y, z esse movimento aqui periódico e atenuado ele vai aparecer como essas oscilações que estão aqui tá certo então isso aqui é meramente uma outra representação daquilo e aqui tem também as soluções estacionárias e são detalhes dos resultados dessas contas aí tá bom então aqui agora a gente chega num a gente chega num ponto que é absolutamente crucial foi absolutamente crucial para o desenvolvimento tecnológico da ressonância magnética nuclear que foi a descoberta dos ecos de spin sem essa descoberta não existiria ressonância magnética nuclear como a gente conhece hoje não existiria não existiria imagens nada disso essa descoberta ela foi feita por um jovem pós-doutor né na universidade de Linóis em 1950 que se chamava acho que ele já faleceu se chamava R-RAM R-RAM descobriu os chamados ecos de spin e ele com essa descoberta ele inaugurou o que a gente chama de ressonância magnética nuclear pulsada tudo que o Bruno vai mostrar para vocês de imagens né construção da imagens envolve a aplicação sequências né de aplicações desses pulsos de radiofrequência o que que é isso né é simplesmente a a o fato de que ao invés de eu aplicar a radiofrequência continuamente sobre o nosso sistema eu aplico como sequências de pulsos ou seja eu ligo e desligo ligo e desligo ligo e desligo e o RAM descobriu esse negócio fabuloso ele descobriu o que ele descobriu está descrito aqui né nessa nessa figurinha né ele descobriu o seguinte olha se eu começo com o meu sistema em equilíbrio com a magnetização apontando na direção Z eu posso ligar o meu pulso de radiofrequência aqui no caso com a radiofrequência o campo aplicado sobre a direção X e aí o torque né faz a magnetização girar para cá então eu posso eu posso calibrar o meu sistema para fazer esse troço girar de pi sobre 2 ou seja rodar a magnetização de 90 graus essa figurinha que aparece aqui isso é chamado impulso de pi sobre 2 essa situação inicial aqui é a situação de equilíbrio essa situação aqui após o giro é uma situação de não equilíbrio se eu esperar um tempo longo o suficiente esse essa magnetização que está apontando na direção Y ela volta para a direção Z mas se eu esse tempo como eu falei para vocês é um tempo na escala dos segundos enquanto que o tempo para girar de 90 graus está na escala dos microsegundos ou seja muito mais rápido então eu posso girar a magnetização e se eu espero apenas um intervalo de tempo muito pequeno essa magnetização ela começa a se desfazer do jeito que está aqui lembra que esse vetor que está aqui é o resultado de uma soma como eu mostrei anteriormente e ela começa a se desfazer porque alguns momentos magnéticos vão precessar mais rapidamente do que outros tudo isso aqui que eu estou mostrando se passa no sistema girante e por que que alguns momentos magnéticos precessam mais rápido do que outros porque o campo magnético ele não é inteiramente homogêneo ele tem uma certa homogeneidade intrínseca que causa essa defasagem né nessa situação aqui se eu aplico novamente a minha radiofrequência e agora fazendo um giro de 180 graus que é representado isso aqui é uma figurinha original do artigo do RAM se eu faço esse giro agora né de um ângulo de 180 graus eu rodo esse troço aqui como se fosse uma panqueca eu rodo para o lado oposto e quando isso acontece eu inverto as direções de precessão então os spins que estavam precessando se abrindo quando eu faço a inversão eles se fecham e quando eles se fecham a magnetização ela alcança novamente o seu valor máximo né aproximadamente que ele tinha aqui ou seja a magnetização ela se refocaliza esse fenômeno de refocalização é chamado de eco de spin porque o eco também é isso uma refocalização e isso aqui é a figurinha original do artigo do RAM mostrando aqui o eco de spin então esse experimento fundamental consiste em aplica um pulso de pi sobre 2 gira a magnetização de 90 graus espera um pouquinho para ela começar a se perder a fase aplica um segundo pulso de 180 graus e espera outro pouquinho e espontaneamente esse é um ponto super importante espontaneamente aparece uma magnetização que logo depois desaparece porque ela passa por esse máximo e continua se defasando chamado de eco de spin essa é a mágica que o RAM descobriu e na minha opinião e na opinião de muita gente ele deveria ter ganho o prêmio Nobel por essa descoberta porque foi uma descoberta talvez tenha sido a descoberta mais fundamental de todas e que mais teve impacto na ciência e na tecnologia nas aplicações tudo que a gente conhece de RMN hoje é sobre RMN pulsada RMN que se opera sobre essa forma de pulso mas infelizmente alguém tinha perguntado lá porque que o prêmio do prêmio dos descobridores da imagem levou tanto tempo e eu falei que tinham questões políticas envolvidas possivelmente aqui foi o caso o Rô definitivamente merecia ganhar o prêmio Nobel tá bom então aqui uma curiosidade esse fenômeno da refocalização espontânea da magnetização gerou uma discussão conceitual muito importante sobre a sobre a produção de entropia nesse sistema porque a gente sabe da termodinâmica que os sistemas físicos quando evoluem ele evolui ou a entropia se mantém constante ou ela aumenta e entropia é uma medida da desordem do sistema ou seja o sistema vai os sistemas físicos eles vão ao longo do tempo eles vão se desordenando esse efeito sobre nós mesmos significa velhice a velhice é uma manifestação da segunda lei da termodinâmica o envelhecimento as coisas elas simplesmente elas vão perdendo perdendo organização e vão se desfazendo então isso é uma lei da termodinâmica então é um fundamento muito muito robusto da física e essa o aparecimento do eco de spin espontaneamente essa é a palavra chave aparentemente estava violando a segunda lei da termodinâmica e isso deu uma grande discussão até muito recentemente na verdade a discussão até ainda existe em alguns setores e em 1992 para vocês terem ideia de quão recente isso aqui em física é muito recente foi publicado esse livro aqui que foi uma homenagem feita ao ramo e esse livro aqui tinha um capítulo sobre a termodinâmica desses ecos de spin escrito por esse senhor aqui que também é um dos nomes mais importantes da ressonância magnética ele faleceu em 2014 e nesse artigo ele diz que os ecos eles violam a segunda lei da termodinâmica eu nunca nunca pensei que eu fosse encontrar alguém um cientista importante em 1992 discutindo sistemas que violam a segunda lei da termodinâmica isso para mim foi uma grande surpresa mas esse cara que defendeu essa ideia nesse artigo e a discussão mais ou menos elas continuam esse aqui é um artigo de 2011 e que tem um monte de cálculo numérico não é um artigo muito fácil de ler mas os autores aqui eles argumentam que não que os ecos de spin não violam a segunda lei da termodinâmica isso em 2011 só para dar uma ideia de uma questão conceitual que apareceu lá com a descoberta do Han que é o pilar de todas as técnicas e aplicações da ressonância magnética nuclear que no entanto tem questões fundamentais que ainda estão mal resolvidas uma coisa interessante uma coisa interessante de se discutir ou de se compreender para quem tem para quem tem esse gosto particular por questões mais fundamentais bom então o que eu falei o que eu falei sobre tudo que eu falei até agora sobre ressonância magnética nuclear é o que se chama a descrição clássica da RMN quando a gente fala a descrição clássica da RMN a gente está falando sobre equações de Bohr mas a RMN ela não pode ser compreendida é impossível a gente compreender o fenômeno da RMN sem uma descrição quântica e o fenômeno da RMN tem também uma descrição quântica muito robusta e muito rica também eu vou fazer aqui uma introdução a essa discussão para vocês entenderem os aspectos mais fundamentais mas antes eu vou fazer agora o segundo pit stop para perguntar se alguém quer deixar aberto para perguntas se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o que foi feito até agora eu acho que a gente não tem nenhuma nova pessoal depois se alguém porque as vezes a gente vai tendo essas dúvidas ao longo do caminho se alguém tiver dúvida não hesita em mandar mensagem pode ser manda para a Josi manda para mim manda para o Bruno para a gente esclarecer novamente isso é um curso meteórico então eu tenho que necessariamente fazer esses highlights de conceitos e coisas e a ideia é que vocês absorvam o máximo possível dessas ideias e conceitos fundamentais mas a partir de quarta-feira a gente entra mais o Bruno também vai abordar coisas com descrição matemática porque senão não dá para entender como é que as imagens são formadas e aquelas coisas que ele vai falar lá vão estar fundamentadas aqui no que estou falando hoje e amanhã mas muitas dúvidas vão ficar e é natural que fiquem então vocês por favor entrem em contato para a gente sanar a ideia é que vocês aproveitem o curso entendam como se formam as imagens e mais uma coisa quem tiver interesse em seguir nessa área e trabalhar com pesquisa e imagens etc e tiver interesse depois em conhecer o laboratório mais detalhadamente se raiva essa pandemia uma hora vai acabar então a gente pode combinar vocês podem visitar o laboratório conhecer o ambiente do CBPF vai ser um prazer receber quem quiser visitar a instituição bom então a gente tem no chat aqui um comentário do Vitor que está falando aqui que uma das curiosidades dele é o que você acha se o que aconteceria na física caso fosse comprovado que o sistema viola a segunda lei da termodinâmica ah ia ser legal pra caramba ia ser muito legal porque a segunda lei da termodinâmica é um dos pilares da física e ela é agora tem sutilezas viu assim eu não vou entrar nisso porque senão eu fico falando 15 horas sobre esse assunto mas tem também uma outra área de aplicação da ressonância magnética nuclear que é chamada informação quântica e lá as questões que se estudam uma das coisas que se estudam estão ligadas a uma coisa chamada termodinâmica quântica aliás tem um curso que está começando hoje que é o curso do professor Roberto Sartu sobre termodinâmica quântica e lá na termodinâmica quântica se estudam essas questões que o Vitor está perguntando existem experimentos nós no grupo fizemos experimentos que estão publicados que demonstram que sob um certo contexto muito cuidadoso você pode criar situações em que de fato a segunda lei parece estar sendo violada ou seja situações em que a entropia do sistema ela diminui em vez de aumentar o calor de um sistema quente perdão calor de um sistema frio flui para um sistema quente isso é uma outra maneira de dizer que a segunda lei está sendo violada porque o calor ele sempre flui do quente para o frio e a gente consegue fazer experimentos em que o calor ele flui do frio para o quente no aparente também violação da segunda lei mas isso tem que isso tem que ser isso tem que ser dito com muito cuidado e tem que ser compreendido o contexto porque senão enfim mas a física é assim o legal da física é a discussão quando alguém bate o martelo e resolve um problema de maneira definitiva aquilo perde a graça o legal são as discussões porque inclusive muitas vezes essas discussões aliás muitas vezes não quase sempre essas discussões acabam tangenciando crenças pessoais então a ciência é assim a ciência tem uma parte técnica que são os experimentos que são as contas as equações mas tem uma parte que é interpretativa e a parte interpretativa ela se mistura com as suas crenças mas isso é um terceiro aspecto que a gente podia ficar conversando sobre outras 15 horas não dá mas podemos novamente por favor entre em contato bom então eu agora vou fazer essa discussão rápida sobre os fundamentos quânticos da RMM e aqui novamente para quem já fez um curso introdutório de física moderna não vai ter nenhuma novidade o que eu vou falar para quem nunca viu tentem acompanhar os argumentos que não são difíceis no final das contas e não tem nenhum grande mistério aqui do ponto de vista da física quântica o momento magnético nuclear do núcleo que é a nossa quantidade fundamental nossa propriedade fundamental é proporcional a como eu disse isso aqui uma grandeza intrínseca o que significa ser intrínseca é como a massa e a carga o momento magnético do núcleo ele é tão intrínseco quanto a massa e a carga e é uma grandeza proporcional ao momento angular intrínseco do núcleo que é chamado spin eu lá no começo mostrei a proporcionalidade entre 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 o momento magnético clássico e o momento angular clássico aqui essas grandezas elas adquirem uma outra conotação mas ainda representando o mesmo objeto físico o que a gente chama de é o momento angular intrínseco do núcleo que é o que nós conhecemos como spin ele é o análogo do movimento intrínseco de rotação do núcleo mas é preciso tomar cuidado com essa imagem também e o momento magnético é proporcional a isso a constante de proporcionalidade é o fator giro magnético que aqui eu estou chamando de gama m só para complicar porque eu chamei de gama anteriormente mas aqui o gama e gama n é a mesma coisa e proporcional também a essa grandeza fundamental que é o cpf dos sistemas quânticos chamado constante plug bom isso aqui então é o meu momento magnético quando eu considero agora a interação do momento magnético com o campo magnético como fizemos anteriormente esse campo magnético aqui aplicado na direção z eu tenho a energia do meu sistema que é isso que está aqui onde aparece aqui a componente z do spin porque eu estou apontando o campo na direção z bom na física quântica as energias elas não podem ter qualquer valor na descrição clássica sim o que significa o seguinte classicamente o momento magnético ele pode apontar na direção do campo na direção contrária ao campo e em qualquer direção intermediária em qualquer direção intermediária na física quântica isso não é possível o momento magnético ou spin ele só pode apontar ou na direção do campo ou na direção contrária ao campo então só tem duas opções ou está para cima ou está para baixo essa é a marca registrada do fenômeno quântico da ressonância magnética então a gente representa isso assim aqui é um nível de energia aqui é outro nível de energia a diferença entre esses níveis de energia aqui divididos pela constante de Planck é exatamente aquela minha frequência fundamental que é a frequência de Largo tá certo então a interpretação quântica da frequência de Largo é essa da diferença de energia entre dois níveis de energia bem determinados classicamente a interpretação é a frequência do pião ou do núcleo precessando em torno da direção do campo bom se eu aqui é fácil verificar que essa que essa frequência está na casa dos megahertz e para isso eu listei aqui valores né do meu fator giromagnético né e para eles serem expressos em megahertz por tesla é megahertz por tesla eu tenho que dividir por dois pi tá certo por causa do dois pi que aparece na frequência então aqui está aqui é para cada tesla né então por exemplo o hidrogênio que é o nosso núcleo que nós vamos usar o tempo inteiro né ele tem uma frequência de 42.6 megahertz por tesla isso quer dizer que em um campo de um tesla o meu núcleo o meu momento magnético do do próton ele vai girar 42 milhões de vezes ou aproximadamente 43 milhões de vezes é em torno do campo né mas se você por exemplo se você pega aqui o carbolo 13 que é um outro isótopo muito utilizado né em experimentos de RMM no mesmo valor de campo ele só gira em torno ele só gira aproximadamente 11 11 milhões de vezes é 11 megahertz né ou seja cada cada isótopo tem uma frequência característica no mesmo campo magnético exatamente né como as estações de rádio né cada estação de rádio tem a sua frequência característica e eu sintonizo o meu o meu sistema para a estação que eu quiser ouvir tá bom é isso aqui eu vou pular o eu tenho alguns detalhes matemáticos aqui que eu não vou são detalhes matemáticos que depois quem tiver interessado novamente né é conhecer o conhecer o como é que se faz essas passagens ou conhecerem as conhecerem as referências né eu posso passar posso discutir posso fazer live não tem problema nenhum tá mas o que eu quero enfatizar aqui é que eu consigo né resolver um problema da mesma maneira que eu consigo resolver as equações de Bloch exatamente né pra pra aquele sistema de equações que eu mostrei anteriormente eu consigo resolver as equações quânticas também então a solução é essa que tá aqui isso aqui é a solução quântica exata que descreve o movimento de um único spin um meio num campo magnético tá a solução é essa que tá aqui e a partir dessa solução eu posso calcular várias propriedades importantes do meu do meu sistema quântico no 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 campo magnético o que eu quero enfatizar aqui pra vocês é muito importante é o seguinte existe uma diferença fundamental entre a descrição quântica e a descrição clássica né além desse negócio dos dois níveis que é o seguinte na descrição clássica o Bloch ele introduziu os termos de relaxação pra descrever esse fenômeno de perda de energia do sistema para o meio ambiente tá como o Bruno falou aquilo ali é o equivalente ao atrito né como se o sistema tivesse um mecanismo de atrito e ele perde energia pro meio ambiente acontece que a descrição quântica é para um sistema isolado tudo tudo que a gente falar sobre quase tudo que foi falado o que vocês ouvirem dizer sobre a descrição quântica da RML diz respeito a um sistema isolado porque as equações da mecânica quântica que permitem que permitem chegar a essa solução aqui elas só servem só são válidas para o sistema isolado é o chamado equação de Schrodinger o existe como eu mencionei anteriormente uma atividade intensa para se estudar o que se chama sistemas quânticos abertos o que são sistemas quânticos abertos são sistemas quânticos que tem contato com o meio ambiente ou seja que tem esse termo de atrito entre aspas é um problema extremamente complicado as soluções tem que ser feitas de maneira aproximada ou numérica etc e é um campo de pesquisa muito rico e importante e ela é importante porque a natureza toda a natureza inclusive nós mesmo nós somos fundamentalmente o resultado das leis da mecânica quântica a matéria ela só existe ela só existe do jeito que ela existe por causa dessas leis da mecânica quântica tá então a mecânica clássica a física clássica ela é uma aproximação da física quântica em determinadas situações que facilitam a nossa vida então é muito importante entendermos como é que os sistemas quânticos se comportam na presença de sistemas que não são isolados mas isso é uma área imensa com milhares de pessoas trabalhando no mundo inteiro e muito 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 rica tá se chama sistemas quânticos abertos e tem muito resultado bacana novamente quem quiser detalhes desse troço depois entra em contato comigo eu falei sobre sobre isso para chegar aqui nesse slide porque isso aqui reforça o que eu disse anteriormente de que o fenômeno da RMN é um fenômeno que não pode ser entendido classicamente eu até agora eu falei de interação eu falei de interação de um momento magnético com um campo magnético e o que que é o momento magnético o momento magnético é é uma maneira é uma grandeza que a gente define para representar com uma única letrinha a distribuição de correntes que ocorre no sistema no caso nosso aqui do núcleo então o núcleo o núcleo que tem momento magnético ele tem correntes se a gente pensar numa visão clássica do problema ele como o núcleo é feito de prótons e nêutrons e esses prótons estão em movimento esse movimento produz corrente e o momento magnético que é o momento de dipolo magnético é uma maneira de eu descrever essas correntes com uma única grandeza isso funciona na imensa maioria das vezes mas algumas vezes não é suficiente existem determinados problemas que eu tenho que considerar outros multipolos magnéticos por exemplo o próximo multipolo magnético que existe é o momento de quadrupolo o momento de quadrupolo ele é uma vamos dizer assim uma descrição espacial dessa distribuição de correntes o momento de dipolo não o momento de dipolo não tem componente espacial ele vai ali aqui lá e acabou mas o momento de quadrupolo ele tem uma descrição espacial em determinadas situações tipicamente naqueles problemas que eu mencionei de física nuclear e que eles estudam distribuições ou estruturas nucleares de núcleos que estão em estados excitados às vezes o momento magnético ele não é suficiente o momento de dipolo não é suficiente e eu tenho que introduzir momentos de quadrupolo tá certo só pra chamar atenção de que é assim a física ela lida com modelos sobre a natureza a física não é a própria natureza tá isso é uma é isso é uma coisa isso é uma coisa tão importante que na imensa maioria das vezes os professores esquecem de informar isso por serem estudantes na graduação né a gente às vezes os físicos mesmo esquecem disso né nós lidamos com modelos sobre a natureza e esses modelos eles são testados em laboratório quando o experimento é bem feito e o modelo ele é corroborado a gente passa a identificar o fenômeno com o próprio modelo mas nem sempre esse troço dá certo né sempre aparecem situações em que o nosso modelo não funciona bem o momento de dipolo magnético que é tudo que eu falei até agora é um exemplo desse ele funciona muito bem para descrever a imensa maioria das situações mas às vezes ele falha bom e ele ele considera essa descrição de um momento de dipolo ela considera que o núcleo é um ponto ou seja é um ponto geométrico não tem estrutura espacial tá e essa essa aproximação ela às vezes dá com os bulho na água tá tipicamente dá com os bulho na água nessa situação que eu estou mostrando aqui e ela tem a ver com o seguinte o núcleo tem uma distribuição de cargas também além de corrente também tem carga e essa distribuição de cargas ela tem um formato geométrico e esse formato e essa distribuição de cargas com o seu formato geométrico interage com as outras cargas que estão no meu sistema porque os núcleos vizinhos os átomos ou outras componentes físicas que tem no meu sistema tem cargas elétricas ali distribuindo no meu ambiente e a distribuição de carga do núcleo interage com essas cargas do ambiente mais especificamente interage com o campo elétrico e suas derivadas no ambiente e isso gera um outro termo importante para a descrição da ressonância magnética que não tem análogo clássico não existe um análogo clássico para descrever essa distribuição entre as cargas nucleares e os campos elétricos que estão em volta a descrição detalhada desse fenômeno ela está feita lá no capítulo 10 do livro dos Lister que é uma das referências que eu coloquei lá no início não vou entrar aqui nos detalhes matemáticos mas um núcleo que tem um momento de quadrupolo elétrico e interage com um gradiente de campo elétrico o gradiente de campo elétrico é a derivada segunda do potencial elétrico em relação às coordenadas isso gera um termo adicional mania energia que é inteiramente devido a um fenômeno elétrico e isso não tem análogo clássico esse fenômeno ele é inteiramente quântico então você vê é uma caixinha de surpresas se você pega lá um livro por exemplo como aquele livro de imagens que eu mencionei no início que é um livro de imagens para não físicos com o mínimo de matemática ele vai falar até o ponto que eu parei antes dessa transparência que está aqui dessa projeção dali para frente ele não consegue falar porque ele ia ter que dar realmente uma volta muito grande para explicar o que é essa interação das cargas elétricas dos núcleos com o seu entorno tá felizmente esse esse tipo de interação não afeta não afeta o que a gente vai estudar nesse curso que são as imagens de RNN a não ser a relaxação mas mesmo assim de maneira muito indireta então não é um problema para nós porque a gente vai estar sempre falando de próton e o próton é um núcleo que este sim ele pode ser considerado um ponto geométrico e ele não tem esse tipo de interação então para fins de imagens utilizando-se o próton como referência não há esse problema mas eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês que existem mais coisas no fenômeno da reação magnética nuclear além dessa descrição que eu falei simplificada sobre toda a primeira parte bom a gente tem uma pergunta aqui da Júlia no chat vou ler ela para você se utilizarmos a descrição quântica usando o operador densidade é possível introduzir esses termos de relaxação assim como a descrição clássica sim sem dúvida tem uma tem uma formulação lógico e mecânica quântica RMM é uma aplicação da mecânica quântica mas tem um jeito de se introduzir formalmente formalmente termos que descrevem essa interação entre o sistema e o meio ambiente tem várias abordagens para isso a mais genérica de todas que é justamente uma equação diferencial para a matriz densidade que é chamada equação de Lindblah a equação de Lindblah é uma equação é o análogo às equações de Bloch porque você tem uma equação diferencial para a matriz densidade para um sistema isolado que é conhecida como uma equação de Lienville e é essencialmente faz essencialmente a mesma coisa que a equação de Schrodinger faz mas quando você quer introduzir a interação com o meio ambiente se introduz um termo a mais e aí a equação toda passa a ser conhecida como a equação de Liedblah é um dos modelos para se estudar sistemas quânticos abertos agora o problema é a solução dela porque a descrição do meio ambiente necessariamente e inevitavelmente passa por uma modelagem eu sempre tenho que dizer como o meu sistema interage com o meio ambiente ou seja eu sempre tenho que botar lá na minha energia no meu Hamiltoniano uma descrição de como se dá essa interação e isso é o modelo na hora que a gente escreve a energia eu estou falando eu estou fazendo um modelo tá bom então o modelo o modelo funciona da seguinte maneira você coloca lá a proposta do modelo e resolve as equações se o resultado corresponder aos fatos ou seja corresponder aos experimentos então o seu modelo foi bom isso é a definição do modelo bom o modelo correto o modelo muitas vezes ele é bom em algumas aproximações não é bom em outras se der errado significa duas coisas ou você errou nas contas ou você errou na premissa do modelo ou seja errou lá no Hamiltoniano se você tiver certeza que você não errou nenhuma conta em geral esse é o caso então o erro só pode estar no modelo aí você tem que rever o modelo e aprimorá-lo o problema é que se você bota um modelo não precisa nem ser muito complicado um modelo medianamente complicado você já não consegue resolver mais a física tem isso e aí você tem que recorrer a métodos numéricos que na minha opinião é a melhor maneira de escrever sistemas complicados resolvendo os modelos numericamente aí você entra numa outra seara que são esses modelos numéricos etc então é assim é muito rica essa questão da introdução do meio ambiente mas se a resposta é sim você introduz formalmente isso na descrição da evolução da matriz densidade Xeikarek quer falar alguma coisa? é o slister o slister aborda isso aí como é que você trata a relaxação no framework da mecânica quântica exatamente lá tem o modelo que o professor Ivo mostrou lá no começo para os físicos para os físicos o slister na minha opinião é a melhor introdução para os físicos bom eu agora quero falar rapidamente sobre um outro sistema só para a gente sair do sistema de hidrogênio puro mas um sistema que tem dois tipos de núcleos que interagem entre si esse sistema ele é muito interessante e é exatamente a molécula do clorofórmio clorofórmio você sabe aquelas coisas que o pessoal usa no carnaval com muita frequência o carnaval tem muito clorofórmio e a molécula do clorofórmio é assim são quatro átomos de cloro ou núcleos de cloro aqui no caso da molécula são átomos interagindo entre si são três átomos de cloro ligados a um átomo central de carbono e um átomo de hidrogênio agora falando sobre os núcleos que é o que interessa para a ressonância magnética o cloro um carbono 13 isso aqui considerando carbono 13 ele tem um momento magnético tem um espinho meio momento magnético e o hidrogênio também que é o nosso hidrogênio que forma água também e aí a interação quando eu pego então a molécula do clorofórmio e coloco um campo magnético esses dois momentos magnéticos eles vão interagir isoladamente com o campo magnético mas eles vão interagir entre si também então a minha energia fica como isso que está aqui o primeiro termo representa a interação do momento magnético do carbono com o meu campo magnético você vê que tem o P0 o segundo é a mesma coisa para o hidrogênio e esse último termo aqui que tem um produto tem um produto dos dois das duas componentes de spin do carbono com o hidrogênio representa essa interação entre os dois núcleos essa aqui é muito interessante essa interação porque esse sistema agora ele dá origem a uma estrutura com quatro níveis de energia lembra aqui no caso do aqui no caso de um único spin do próton eu tenho apenas dois níveis de energia mas agora como eu tenho dois spins que são spins o meio eu tenho quatro níveis de energia e esses quatro níveis de energia eles permitem que hajam transições de RMN tanto do carbono como do hidrogênio num campo é como se tivesse duas estações de rádio agora num campo de 12 tesla o hidrogênio tem uma frequência de 500 megahertz e o carbono como eu mostrei naquela tabelinha aquela tabelinha lá de fatores giromagnéticos a frequência do carbono é aproximadamente um quarto então no mesmo campo de 12 tesla o carbono tem uma frequência de 125 megahertz então eu tenho duas estações de rádio bem separadas se eu sintonizar a minha radiofrequência em 500 megahertz apenas o hidrogênio absorve e se eu sintonizar em 125 megahertz apenas o carbono absorve isso está representado aqui nessa figurinha as transições do carbono que são as transições com frequência com frequência menor são as setas pequenininhas eu posso ter transições daqui pra cá e daqui pra cá e as transições de hidrogênio que são em 500 megahertz são essas setas maiores então tem duas transições de cada e como é que essas coisas aparecem num espectro de RNN ou seja como é que o Bruno a partir de quarta-feira ou sexta-feira vai começar a mostrar pra vocês espectro lá no console do equipamento o que é que vocês vão ver olha só isso aqui é um espectro de RNN da água justamente em 500 megahertz aqui é frequência então o sistema ele ressoa em 500 megahertz e aí a frequência varia 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 quando chega em 500 não acontece nada o eixo vertical aqui que não está mostrado é a absorção da radiofrequência quando chega exatamente em 500 megahertz tem um pico de absorção é quando o sistema absorve a energia da radiofrequência tá certo por que que tem um pico só porque só tem em dois níveis o próton lá como eu mostrei é o espinho meio só tem em dois níveis então ele vai do nível mais baixo para o nível mais alto só tem uma transição mas se eu for aqui para o lado direito o lado de cá isso aqui representa isso aqui não é uma medida uma medida real é uma medida esquemática né é um sistema que representa justamente aquela situação em que eu tenho a interação elétrica com a do polar aquele sistema ah não perdão desculpa isso aqui é o sistema do claraformo que representa os dois spins acoplados que eu mostrei aqui tá exatamente isso aqui duas transições mais baixas e duas transições mais altas é isso que tá aqui tá bom então é assim que se vê o espectro do claraformo se eu for na farmácia comprar claraformo e botar lá e fizer uma medida é isso aqui que eu vou ver eu vou ver duas transições em 125 em torno de 125 megahertz né 125 é exatamente o meio aqui das duas linhas que corresponde a transições do carbono e aqui eu vejo as transições do hidrogênio em 500 megahertz e essa situação do meio aqui é aquela situação é onde eu tenho é uma interação de natureza elétrica quadripolar é para um núcleo que tem spin igual a 3 meios né por exemplo o núcleo do sódio 23 né núcleo do sódio 23 eu tenho 4 níveis de energia mas eu tenho apenas 3 transições tá essas 3 transições aparece isso aqui é uma medida de verdade né essas 3 transições são mostradas aqui nessas 3 linhas nesse espectro que está aqui tá então isso aqui é o o e a frequência é em 136 megahertz corresponde as transições do sódio 23 tá bom então é assim que aparecem os espectros de RMN essas transições essas transições bem marcadas em frequências bem definidas é a assinatura quântica do problema não há não há volta a dizer não há como você escrever equações clássicas tipo equações de Bohr que resultem nesses espectros aqui isso aqui é uma assinatura quântica da matéria tá bom um exemplo um exemplo bastante didático que eu gosto que eu gosto de mostrar é esse exemplo do álcool álcool etílico né e o o espectro a molécula do álcool etílico né esse cachorrinho que está aqui e ela essa estrutura que está aqui a estrutura química é essa o o espectro que está do lado de cá são os sinais do hidrogênio nessa molécula é muito importante entender como é que isso funciona porque isso é a essência do experimento de RMN e o 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 para explicar para vocês como as imagens são formadas esse fato de que eu tenho hidrogênios aqui no mesmo campo de 12 tesla mas que estão dando linhas de absorção em locais diferentes em frequências diferentes tá e a explicação é essa que está aqui eu tenho três grupos químicos aqui eu tenho esse carbono que está ligado a três hidrogênios que é o CH3 né o grupo CH3 da molécula eu tenho esse carbono aqui que está ligado a esses dois hidrogênios né ou melhor o hidrogênio que está ligado a esse carbono daqui que é chamado o grupo CH2 e eu tenho esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio o oxigênio ele não dá sinal de ele não interfere no experimento de RMN a fórmula química do álcool etílico esse álcool que a gente encontra na cerveja na cachaça né que faz tanto bem a humanidade é o CH3 CH2 OH essa é a fórmula química quando eu pego o álcool e coloco no meu espectrômetro lá de 12 de 12 Tesla esse grupo químico aqui esses três hidrogênios eles vão perceber o campo de 12 Tesla mas eles vão também ser afetados pelas ligações químicas que existem aqui nesse grupo entre o carbono e o hidrogênio ou seja os elétrons que fazem parte da molécula e formam essa ligação nesse grupo químico esses elétrons eles afetam o valor final do campo magnético que esses hidrogênios sentem esse fenômeno é chamado de deslocamento químico e ele está esquematizado aqui você aplica um campo B0 mas o núcleo sente o B0 acrescido de alguma coisa que eu estou representando aqui por sigma essa alguma coisa é a assinatura da estrutura eletrônica da molécula isso é chamado deslocamento químico o que o deslocamento químico faz? desloca a frequência de RNN a frequência que antes era ômega B0 passa a ser perdão era gama B0 passa a ser gama gama 1 mais sigma B0 que é isso que está aqui isso desloca os grupos como os grupos químicos são diferentes ou seja esses hidrogênios aqui eles têm uma vizinhança química que é diferente dessa e que é diferente dessa o resultado é que eles aparecem separadamente no espectro de RNN aparecem desse jeito aqui talvez o Bruno até mostre um experimento desse para vocês lá tá bom então são as três na literatura o pessoal que é da área quando eles olham esse espectro aqui bate o olho já sabe isso aí é álcool todo mundo conhece conhece o espectro de RNN do álcool né por que que aqui não está aparecendo aparecendo em megahertz né os 500 megahertz e as variações porque na prática a maneira canônica né de se representar isso né para poder se olhar esses deslocamentos químicos né de maneira mais simples é representar o eixo horizontal aqui por essa por uma quantidade né que é simplesmente isso aqui é uma renormalização é uma quantidade adimensional né que é medida em partes por milhão você simplesmente faz essa essa diferença né entre a frequência entre a frequência da de ressonância da amostra com a frequência de referência de uma substância padrão né e divide pela pela frequência de por essa mesma frequência de referência você fica com a quantidade adimensional e você plota o eixo o eixo o eixo horizontal em termos disso aqui de maneira que por exemplo né se você tiver uma linha exatamente em cima de zero né zero você sabe aquilo ali é água pura porque se a referência for água né existem várias várias substâncias que são isso aqui por acaso por acaso no caso do álcool essa aqui é a substância que é utilizada mas tem uma tabela enorme né então tem várias substâncias de referência e aí o que a gente faz é misturar a nossa amostra com alguma referência dessa e aí a gente informa ao equipamento que a nossa referência é aquela né que eu coloquei e ele já faz uma já exibe o espectro de ressonância em termos desse deslocamento químico para visualizar é muito mais é muito mais cômodo vamos dizer assim né visualizar e interpretar os espectros porque inclusive esses espectros padronizados eles aparecem na literatura desse jeito temos perguntas Josi temos sim Ivan uma pergunta e uma observação faltam cinco minutos para o nosso tempo acabar e a gente tem uma pergunta aqui no chat do Jefferson ele está perguntando se a gente consegue observar algum pico associado ao oxigênio no espectro não em geral não o oxigênio ele tem ele tem alguns isótopos né o 16 eu acho que tem spin zero eu acho que ele tem alguns isótopos que tem spin diferente de zero o 16 acho que é o mais abundante tem? 17 tem spin em 5 meios eu acho é em algumas situações mas qual é a abundância dele? você tem aí? não tenho não tenho valor mas é baixo a abundância deve ser muito baixa então tem esse problema da abundância e tem algumas situações assim às vezes um núcleo tem um spin mas ele está numa situação na molécula que ele relaxa muito rápido e aí você não consegue ver o sinal por outras razões é porque a relaxação a relaxação ela mata o sinal e aí você não consegue ver mas deve ter na literatura exemplos de sinal de RMN do oxigênio sim isso na manhã geral acontece com outros isótopos como o cloro que também tem isótopos que podem ser detectados mas nesse exemplo do cloroformio ele não é importante tá bom? bom e o Hugo eu estou perguntando aqui o que seria o contraste dentro desse contexto como um todo contraste? ah o Bruno vai falar de contraste esse é um dos milhares Hugo a gente vai ver mais detalhes mais pra frente mas é um dos milhares um dos contrastes é essa diferença aqui é a diferença no deslocamento químico é sensacional é sensacional tá? aqui é uma coisa interessante pra parte de imagens lá é bom compreender bem tá bom? é uma mágica esse troço né? bom aqui é um pouco é um pouco do do que eu já falei eu vou eu vou nosso tempo terminou tem algumas coisas aqui que são repetições eu não vou não vou não vou ficar repetindo eu vou parar hoje por aqui se alguém tiver mais alguma dúvida pode perguntar agora ou pode perguntar amanhã ou pode perguntar daqui a seis meses não tem problema nenhum tem uma pergunta do Vitor Almeida ele disse há uma possibilidade de utilização de RMN para estudo de partículas fundamentais é não nessa nessa nesse formato de equipamento que a gente está usando para fazer imagens né? mas o experimento do RAB que eu mostrei lá que foi o primeiro experimento bem sucedido foi um experimento de feixe né? não era uma amostra não era nem líquido nem sólido era um feixe de partículas em que ele observou a ressonância no feixe tem alguns experimentos né? no no meu doutorado que foi feito no século XVI eu fiz parte de um grupo que fazia experimentos parecidos detecção de RMN de partículas oriundas de feixe então por exemplo né? existem experimentos bem estabelecidos de MILs ressonância magnética de MILs tá? você gera o MIL e aí o feixe o MIL ele é implantado numa num sistema pra poder ficar sob a ação do campo e se faz um experimento de ressonância magnética e o MIL desintegra então o experimento tem que ser feito antes dele desintegrar naturalmente e é uma técnica é uma técnica chamada ressonância magnética de MILs envolve um acelerador de partículas porque você tem que ter um acelerador que produz os MILs os MILs são implantados numa amostra e o experimento de RMN é feito antes do MIL decair então tem sim esse tipo de experimento mas são experimentos bem difíceis assim e não dá pra fazer pra qualquer partícula fundamental não experimentos por exemplo com neutros neutro não é uma partícula fundamental mas também é um tipo de experimento que é muito útil né? que se pode fazer de ressonância o neutro é interessante que como ele não tem carga ele só tem o momento magnético né? ele atravessa a matéria e você consegue estudar propriedade da matéria olhando as variações da ressonância do neutro enfim tem uma o o essa turma não tem limite né? eles inventam as técnicas e o mais impressionante é que elas funcionam né? isso é que impressiona mais esse equipamento de RMN se trouxe um milagre é um milagre da tecnologia é um milagre da tecnologia eu vou falar muito rapidamente sobre equipamento amanhã assim só pra dar uma ideia de alguns números algumas coisas interessantes mais perguntas? acho que não não temos mais nenhuma pergunta no chat tá bom então a gente termina aqui né Josi? e aí amanhã na mesma bate-hora a gente se encontra legal pessoal disponibilizei o e-mail do professor Ivan e do professor Bruno lá no chat pra quem quiser tirar alguma dúvida mandar um e-mail pra eles diretamente tá bom? a gente vai encerrar a sala a sala vai fechar automaticamente e amanhã estamos aqui reunidos novamente sim os slides serão disponibilizados depois lá no chat professor o visor Luiz lá no lá no site tá bom? na área logada a gente bota a gente manda pra eles o manda pra eles o o endereço da página e aí eles podem baixar lá a gente avisa quando estiver lá tá bom? tchau gente tchau professor até amanhã até amanhã obrigado professor Ivan até amanhã hoje em careca abraço o Bruno não sei se o Bruno operador tá aí ou não mas acho que ele para acho que a transmissão para automaticamente né? não sei sim a transmissão vai parar automaticamente a gente tchau 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 Obrigado.